A gente pode utilizar um instrumento para medir depressão pós-parto no homem, tá? Existe um na mulher. Para a mulher ele existe, é utilizado no Brasil, no mundo, é EPDS, escala de depressão pós-parto de Endbrook. Mas ele foi feito para a mulher, ele não foi feito para o homem, não teve intenção nenhuma de fazer no homem, tá? Então, o que chega mais próximo do que a gente pode aplicar no homem? Hoje a gente tem o BDI-2, que é inventário de depressão de BEC-2, que está favorável pela satepsia, a aplicação desse instrumento. Então, ele é o que a gente mais tem próximo. E na hora ali de você fazer a avaliação, né? E você perceber que nos itens de irritabilidade, ele começa a pontuar alto, já fica capuguinha atrás da orelha, tá? Mesmo se o teste não der depressão para esse homem. Porque lembra, eu acabei de falar para vocês, que os sintomas em homem e mulheres, eles são diferentes sim, mas os instrumentos, eles acabam tratando de forma igual. Mas a gente sabe que na mulher apresenta muito mais, né? Desprazer, falta de motivação, baixa autoestima do que no homem, né? O homem é mais agressividade, né? Então, você vai conseguir olhar para aquele instrumento e até sacar, caso você perceba que a agressividade esteja mais em alta nesse instrumento. E mais uma coisa, gente, não confie só em instrumento, hein? Tem gente que fica fixo no instrumento. Aí eu vou aplicar o BDI, é o BDI que vai me dizer se a pessoa tem ou não depressão, né? No pós-parto ou em qualquer outra fase da vida. Olha, não é assim que se usa testes, não é assim que se aplica testes, hein? A gente precisa fazer toda uma avaliação do contexto. Então, você vai lá, começa a avaliar, já teve depressão antes, ah, o casamento não está indo muito bem, né? Ah, está com irritabilidade aqui. Então, vamos aplicar um teste para ver, né? Se tem alguma indicação aí de depressão ou não. Então, ele é só um auxílio, tá? Ele não é a única forma que a gente tem para fazer a avaliação. É só mais uma das possibilidades todas que nós temos para fazer uma avaliação. Mas, por favor, avalie esse homem também, tá? Se você trabalha aí como psicóloga perinatal, aconselho você. Está trabalhando com a mulher, a mulher está com depressão, convida esse homem também. Tenha uma conversa com ele também. Se for preciso, encaminhe ele para uma colega, sua psicóloga perinatal, né? Enquanto você está tratando a mulher de depressão pós-parto, já fica com uma puguinha atrás da orelha, que pode ser que quando ela estiver melhorando, esse homem vai começar a mostrar os seus sintomas. Então, você já tem alguém ali para encaminhar, tá? Então, fica de olho, gente. Fica de olho. Depressão pós-parto paterna existe, é sério e precisa de cuidado e tratamento. Ok?